Tem 13 processos, 48.550.37.2007.2 e 51.43.2014.15. Pedido de reconsideração interposto pela EletroGóis S.A. em face do despacho 770 de 2015, que interferiu a solicitação da recorrente referente ao parcelamento dos débitos apurados pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Diretor Relator, Dr. José Juroso. Por meio do despacho 770, de 24 de março de 2015, a diretoria da ANEL decidiu deferir o pedido da EletroGóis para parcelar os débitos de sua responsabilidade apurada na CCE, na liquidação financeira de janeiro de 2015. E contra a referida decisão, a EletroGóis interpôs tempestivamente pedindo a consideração, argumentando em síntese que, embora o parcelamento dos débitos junto à CCE não esteja estabelecido em normas regulamentares, a ANEL tem competência para tanto. A confiança do mercado não será afetada com o parcelamento de débitos, o qual é passivo de ser aplicado nesse sistema de instabilidade econômica. E, por fim, em outras oportunidades, a ANEL autorizou o parcelamento de débitos para outra agenda no setor elétrico brasileiro. Em 20 de 4 de 15, o processo foi a mim distribuído por sorteio. É o relatório. Procuradoria. Trata-se aqui de pedido de reconsideração em face do despacho 770 de 2015. A procuradoria não exara o parecer e opina pela manutenção da decisão recorrida. Inicialmente, importa recordar a motivação da Eletrogóis para solicitar o parcelamento de sua dívida junto à CCE. Segundo a empresa, os débitos contabilizados e informados pela CCE totalizam pouco mais de R$ 7,7 milhões. A Eletrogóis sustenta que a ANEL tem competência para autorizar o parcelamento, embora não haja previsão expressa no regulamento. Salienta que o administrador público deve observar, na aplicação de suas decisões, não somente a norma disposta no ordenamento jurídico vigente, mas também os princípios e valores da sociedade, adaptando-se à realidade dos fatos presentes. O princípio da realidade. Argumenta também que, com a possibilidade de parcelamento autorizado pela ANEL, é que será mantida a confiança no setor elétrico brasileiro. Ademais, salienta que, em outras oportunidades, a agência autorizou o parcelamento de débitos em primazia justamente ao equilíbrio do mercado, como no caso da manaria e eletricidade. A decisão da ANEL, constando o despacho de 770,15, não merece reparos. Com efeito, além de não constar dos procedimentos de comercialização, a possibilidade de parcelamento de débitos relativo à liquidação financeira, mercado de curto prazo, o indeferimento do pedido se deu com estreita observância da realidade dos fatos presentes, apesar de a Eletrogóis não entender assim. Para melhor compreensão do assunto, vejamos o que acontece na hipótese de inadimplência de algum agente no processo de liquidação financeira da CCR. Caso o agente não deposite integralmente os recursos financeiros, segundo o valor informado da CCR, o agente custodiante atuará como contraparte, responsabilizando-se pelos valores não aportados pelo agente da CCR, até o limite das garantias por isso constituído, conforme procedimentos de comercialização correspondentes. E, caso os valores aportados pelo agente custodiante não sejam suficientes para a cobertura dos compromissos financeiros dos agentes da CCR, os demais agentes responderão pelos efeitos na proporção de seus créditos líquidos na operação efetuada no mercado de curto prazo em um mesmo mês de apuração. E, conforme se pode observar, a inadimplência é rateada com os demais agentes. Assim, parcelar os débitos, aliás, parcelar o débit da eletrológica significa que os demais agentes continuarão a arcar com a diferença, pelo período de parcelamento, impondo-se ônus financeiro indevido. Não é por uma ou outra razão que a possibilidade de parcelamento desse tipo de débitos não consta do procedimento de comercialização. A recorrente entende que o parcelamento de débitos não trará risco ao mercado, haja visto que, no instante em que a empresa estiver se mantendo equilibrada economicamente, continuando a gerar energia, estará contribuindo para a segurança energética e, assim, a confiança do setor elétrico estará preservada. Ao contrário do entendimento da recorrente, o parcelamento pode, sim, afetar o funcionamento do mercado. A criação de exceções à forma de honrar os compromissos, conforme bem salientou o diretor Tiago Barros, ao analisar o pedido de eletrogóis, pode reduzir a liquidez do mercado, a aumentar a inadimplência e acarretar uma crise de confiança, como, de fato, aconteceu no passado, na época do extinto MAE. Portanto, se a eletrogóis considera que o saldo credor após a liquidação no mercado de curto prazo é insuficiente para fazer frente aos seus compromissos empresariais, deve buscar alternativa que não onere os demais agentes participantes da CCE. Por fim, ressalta-se que o parcelamento autorizado pela ANEL e que foi mencionado pela recorrente se refere a déficit em razão de penalidade aplicada a CCE por insuficiência de lastro. No presente caso, trata de liquidação financeira no mercado de curto prazo, que afeta o fluxo financeiro mensal dos demais agentes. Do exposto e considerando o que consta do processo, em tela, voto por conhecer o pedido em consideração interposto pela eletrogóis, em fácil disparo 770, de 24 a 3 de 15, para no mérito negar de provimento. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, o que a gente decidiu por conhecer do pedido de reconstrução interposto pela eletrogóis, em fácil disparo 770, de 2015, para no mérito negar de provimento. Próximo. Próximo. Próximo.